Sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Ponto de Vista. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e nós estamos hoje recebendo para um bate-papo no programa o deputado estadual Sérgio Loubak. Nosso programa é sobre Nova Friburgo, sobre o estado do Rio de Janeiro, é sobre a pandemia da Covid-19 e é também sobre política, sobre saúde, enfim, sobre os temas que interessam a mim e interessam a você, nosso amigo, nossa amiga telespectador, telespectadora. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, um bate-papo com o deputado estadual Sérgio Loubak. Olá amigos, o programa Ponto de Vista de hoje está sendo gravado numa terça-feira, dia 26 de maio. A gente tem registrado sempre a data do nosso programa, porque como há a gravação e depois a exibição, e nesse momento há muita mudança no cenário político, no cenário social, é importante demarcar a data. Deputado Sérgio Loubak, muito obrigado pela sua presença no programa Ponto de Vista, pela sua disponibilidade e disposição em participar conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, sabe que sou um admirador seu de carteirinha, me sinto honrado em poder bater esse papo, a gente falar sobre as notícias do estado do Rio, principalmente de Nova Friburgo, da nossa região, é bom para a gente manter a população informada, nesse momento ímpar que estamos vivendo de pandemia, né? Uma situação realmente que tem mudado muito a nossa rotina, a gente tem passado por problemas que a gente nunca havia imaginado, mas eu sou um otimista de carteirinha, professor. A gente vai tirar muito ensinamento dessa situação que nós estamos passando. Deputado, a minha primeira pergunta é bastante simples. Primeiro dia que o senhor pisou na Assembleia Legislativa lá do estado do Rio de Janeiro, na qualidade de deputado, qual era a sua expectativa? E hoje, qual é a realidade que o senhor tem naquela casa legislativa de âmbito estadual? Bem, na verdade, né, eu fiquei como suplente, né, eu não entrei direto no mandato, nós assumimos o mandato no ano passado, no dia 26 de março de 2019, eu sou suplente do deputado estadual Chiquinho da Mangueira, que é também do PSC, o meu partido, e a gente foi surpreendido com aquela situação que ocorreu em dezembro de 2018, com a prisão de cinco deputados da Alerje. E assim que fui convocado, na verdade, várias vezes passei em frente à Alerje, e eu olhava para o Palácio Tiradentes, que é muito bonito, né, inclusive vai se transformar num museu, vai se transformar num equipamento maravilhoso para os turistas, né, para aqueles que gostam da cultura. E eu me imaginava ali dentro, né, e esse dia acabou chegando em nossas vidas. Graças a Deus, Deus tem trabalhado muito na minha vida, eu tenho tido abençoado, tanto a mim como a minha família. E dia 26 de março de 2019, estava lá o deputado Sérgio Lobac, nascido no Alto de Olaria, com a parteira Dona Maura, onde mais de três mil friburguenses nasceram, ex-servente de pedreiro, balconista de farmácia e sacoleiro, ou seja, o friburguense da essência, né, professor? Lá no Palácio Tiradentes. Então, foi um momento de emoção, mas de muita expectativa, de aprendizado acima de tudo. Eu sou muito novo na política, eu tenho aprendido. A primeira vez que disputei uma eleição foi em 2012, para vereador aí no município de Nova Friburgo, né, ficando na suplência, tive 1.103 votos e assumi o meu mandato por 10 meses, passei um período no executivo municipal, tanto como secretário de serviço público, infraestrutura e logística, coordenando a licitação, e a gente vai aprendendo a cada dia, né, a vida política, a vida pública, ela é muito diferente da nossa vida enquanto cidadão comum. E quando você está numa casa legislativa, com 69 pares, né, ao todo são 70 deputados, então você tem que saber como fazer o encaminhamento, todas as comissões já estavam instituídas, eu não tive possibilidade de participar de nenhuma comissão na casa, mas a gente, dessa forma propositiva, sem dar soco no ar, sem entrar, eu não gosto de construir muros, eu gosto de construir pontes, e aos poucos a gente foi conquistando a simpatia dos pares, onde a gente tira as informações, a gente vai aprendendo. Eu foquei muito no regimento interno, estudei muito, montei uma equipe de assessores técnica, realmente, eu me preocupei com isso, para que a gente pudesse avançar e atender a expectativa, né, dos 10.560 eleitores que acreditaram no nosso projeto. A minha grande votação, mais de 90%, foi em Nova Friburgo, e eu faço questão de me posicionar na alerje, professor. Como deputado do interior, eu sou deputado de Nova Friburgo e da nossa região. São Paulo é essa grande potência, porque os municípios do interior de São Paulo são muito fortes, são autossustentáveis, e a gente tem que buscar isso para o Rio de Janeiro. Infelizmente, historicamente, todos os governos que passaram, com exceção ao governo do ex-governador Anto e Garotinho, o foco foi muito a capital e o Grande Rio, o interior sempre segundo plano. E a gente está fazendo um trabalho para atrair esse protagonismo para a nossa região, justamente nessa linha de raciocínio de fortalecer o Estado como um todo. Agora, deputado, dando sequência ao raciocínio anterior sobre a sua expectativa na alerje, assim que chegou, como é que é a sua relação com o governo do Estado, com o Poder Executivo, com o governador Wilson Witzel. No seu entendimento, existe uma postura colaborativa no que diz respeito à política do interior do Estado? As cidades... Nova Friburgo, a gente sabe, é uma cidade polo, é uma cidade para a qual aflui uma população bastante razoável das cidades aqui circunvizinhas. Há quem veja nisso um problema. Eu, particularmente, acho que isso é uma grande oportunidade que a gente tem, é uma vocação da cidade e a gente precisa entender, trabalhar e, enfim, estruturar melhor a nossa cidade nesse sentido. Há essa compreensão do governo do Estado? O senhor vê, hoje, o governo estadual como um governo para Nova Friburgo? Não. Infelizmente, apesar de eu ter todo esse relacionamento com o governador, ter sido o único homem público que fez a campanha para ele, que acreditei no projeto dele, mas, infelizmente, a falta de experiência política na condução da gestão estadual prejudicou nesse cenário. O governador entrou tentando implantar uma nova fórmula, um novo jeito de fazer política, mas a gente sabe que as mudanças não podem ser extremamente radical. Você tem que ir fazendo as mudanças gradativamente, porque você tem que mudar toda uma cultura. E eu luto muito contra isso, eu me coloco muito contra isso, para atrair esse nosso protagonismo. Concordo plenamente com o seu entendimento. Nova Friburgo tem que se posicionar como o polo da região e tem que ser a locomotiva dessa nossa região. E a gente tem perdido esse protagonismo, o Terezópolis se posicionando de uma forma realmente que tem superado melhor os desafios. Então, eu entendo que o governo do Estado ainda não entendeu essa possibilidade. Inclusive, eu já pedi uma reunião com o governador, eu quero colocar para ele a visão do interior em relação ao governo dele. Tem deixado a desejar, as nossas RJs estão todas esburacadas. Eu tenho um projeto para colocar um polo regional de desenvolvimento, uma secretaria, uma estrutura de desenvolvimento regional em Nova Friburgo, para você poder diminuir esse caminho entre os prefeitos e o chefe do executivo estadual. Eu tenho lutado muito em relação a isso. Uma conquista que tivemos agora é o hospital de campanha, porque esse hospital seria, a princípio, na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro. Então, a gente conseguiu, através de muita luta contra o ex-secretário de Saúde, o doutor Edmar, junto com ele, o governador, eu fiz esse pedido, falei do nosso protagonismo, falei da realidade do nosso hospital Raul Sertã, que na verdade é um hospital regional. Ele formalmente é num hospital municipal, materialmente é num hospital regional. E a gente conseguiu. Infelizmente, vários problemas estão ocorrendo, mas eu tenho certeza que nós vamos ter essa ferramenta aí. E todas as vezes que vou lá, professor Ricardo, para filmar o hospital de campanha, eu vivo uma verdadeira dicotomia emocional. Ao mesmo tempo que eu estou lutando para a gente ter aquela ferramenta, eu peço a Deus para que nenhum friburguense necessite de utilizar. Precise utilizar aquele equipamento. Exatamente. É verdade. Porque é um momento muito diferente. Antes da gente falar sobre a pandemia, é inevitável que a gente trate disso, eu queria falar sobre isso ainda nesse nosso primeiro bloco. O programa Ponto de Vista é muito rápido, passa que a gente nem percebe. Se o senhor tivesse que eleger um ponto positivo e um ponto negativo do governo do Estado hoje, qual seria, deputado? Um ponto positivo foi a escolha da maioria dos secretários. Eu tenho alguns senãos em relação a alguns secretários, mas existem realmente alguns secretários que atendem plenamente, tecnicamente, o que precisa uma gestão moderna. Você tem que dar serenidade, você tem que colocar o complice de uma maneira realmente ativa dentro da secretaria, porque a gente vive um histórico de corrupção nesse Estado. Esse Estado foi saqueado durante muitos anos. E exatamente esse governo entrou para tentar romper essa escala de corrupção, mas a gente sabe que é muito difícil, porque a quantidade de servidores do Estado do Rio é muito grande. E o governador não tem realmente o controle sobre isso. Então, uma escolha errada em um secretário, em um subsecretário, pode colocar projetos a perder. Então, o ponto positivo... Eu queria te interromper, deputado, me permite te interromper só para... Depois, antes do senhor falar sobre o ponto negativo, e a situação da Secretaria de Estado de Saúde? Qual é a sua leitura do que aconteceu? Por que essa situação nesse momento? Então, Ricardo, inclusive, teve um subsecretário de Saúde que está preso. Isso é muito ruim. O doutor Edmar, ele foi colocado, na verdade, pelo excelente trabalho que ele fez à frente do Hospital Pedro Ernesto, hospital universitário. Ele mudou a realidade realmente do hospital. Se você analisar o currículo do doutor Edmar Santos, é um currículo extremamente técnico, mas de competência administrativa, que é o perfil que um secretário tem que ter. Então, para você ter uma ideia, quando eu ia visitá-lo lá na secretaria, é proibido você gravar, você não entra com o celular, o celular fica na antissala do secretário. E eu sou totalmente a favor disso tudo. A gente tem que blindar ao máximo o secretário, porque existe todo um esquema no Estado de corrupção que qualquer brecha ele vai penetrar e vai fazer o estrago com o dinheiro público. E ninguém suporta mais isso, desvio de dinheiro público. Então, o doutor Edmar, ele é nessa linha exatamente. Ele vem da Polícia Militar, oficial da Polícia Militar, mas infelizmente, inclusive numa reunião que nós tivemos, através do aplicativo com ele, e a Alerj, eu fiz uma pergunta a ele. Falei, doutor Edmar, como é que está a sua secretaria nesse momento? A pandemia é um fato real, mas as pessoas continuam morrendo de outras coisas, de AVC, de câncer, uma série de doenças. E ele falou, eu tive que delegar, eu peguei a minha secretaria e tive que delegar as ações para os subsecretários para que eles pudessem atuar cada um na sua pasta. Porque a rotina, professor Ricardo, ela continua. A única coisa que você consegue suspender são aquelas cirurgias eletivas que você pode aguardar. Agora, a rotina continua acontecendo, os acidentes, tiros, toda aquela situação que a Secretaria de Saúde tem que estar atuando para atender as vítimas e os pacientes. Então, é uma secretaria muito grande também e é uma secretaria muito visada no âmbito da corrupção. Infelizmente, ao que parece, a coisa realmente, houve um erro grave. Esse instituto que foi escolhido para a construção dos hospitais de campanha, o Iabas, que tem sede em São Paulo, lá em São Paulo, fez muito bem e no Rio, está essa situação do Estado do Rio, melhor dizendo, que a gente está vivendo aí. Deputado, eu vou contar com o seu poder de síntese para a gente concluir esse primeiro bloco, porque a gente precisa conversar também sobre Nova Friburgo. Queria te ouvir rapidamente. Um ponto negativo do governo do Estado, na sua opinião hoje, aquele que é mais severo, aquele que impacta de maneira mais negativa a vida do cidadão fluminense. É a falta de presença do governo do Estado, principalmente no interior. A gente não tem problema de segurança pública, mas uma série de ações que deveriam estar sendo feitas no interior ainda não aconteceram. Eu reputo esse o lado negativo. Inclusive, eu pedi uma agenda ao governador para a gente tratar desse assunto, que a gente tem que mudar isso de uma vez por todas. Muito bem. O programa Ponto de Vista de hoje está recebendo o deputado estadual, Sérgio Loubak. Nós vamos fazer um intervalo muito breve. Não saia daí. Depois do intervalo, a gente volta conversando sobre o Estado do Rio de Janeiro, sobre a pandemia e também, lógico, sobre Nova Friburgo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br A sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta. O programa Ponto de Vista de hoje, gravado no dia 26 de maio. Importante registrar sempre a data, porque as coisas estão mudando bastante. Hoje, inclusive, há um mandado de busca e apreensão no Palácio das Laranjeiras, sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. Vamos ver nos próximos dias, nas próximas horas, a repercussão e os desdobramentos dessa ação da justiça e das forças policiais aqui no Estado do Rio. Deputado Sérgio Loubacchi, gostaria de ouvir o senhor sobre essa situação da pandemia. É um momento absolutamente excepcional, ninguém esperava por isso. O Brasil está batendo recordes, recordes negativos, dramáticos, infelizmente. O país computa centenas em alguns momentos mais de mil mortes por dia. Acabei de ler hoje uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, junto com o IBOP. E as estimativas dos cientistas é que o país tenha pelo menos uma subnotificação de sete vezes, o que significa mais ou menos dizer o seguinte, para cada paciente testado e confirmado oficialmente com a COVID-19, existem outros seis que sequer sabem dessa informação. E, por isso, uma propagação tão absurda, e numa escalada tão rápida e tão agressiva, matando a nossa população. Qual é a sua avaliação do governo, da gestão federal neste momento de pandemia? Estamos no caminho certo, na sua opinião? Essa pergunta realmente requer uma análise política. O Brasil, desde a eleição passada, polarizou. E essa polarização de quem é a favor e quem é a contra, não vou citar nome, de A, B ou C, mas isso é muito claro, existem dois grupos hoje no Brasil. E isso está refletindo nesse momento onde, mais do que nunca, nós precisávamos de uma união entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. E a gente não tem observado isso. Eu concordo com essa pesquisa porque muitos municípios, aqui no estado do Rio mesmo, eles não estão testando. Então, estão em um verdadeiro voo cego. E a realidade é muito ruim porque, a partir do momento que você, enfrentando essa pandemia de um vírus que o contágio é muito fácil e a gente está num voo cego, o resultado realmente tem sido desastroso. A gente está tratando daquele que já tem um sintoma, que já desencadeou, que já precisou de ir ao hospital para receber um atendimento. O restante, a gente não tem esse número realmente verdadeiro e eu concordo que é por aí. A cidade de São Gonçalo, mesmo se você for analisar os números, 1 milhão e 200 mil habitantes e Niterói, que tem em torno de 600 a 500 mil habitantes, tem muito mais óbito em Niterói do que em São Gonçalo. Mas por que? São Gonçalo é bom ou não? É porque não está testando ninguém. A cidade de Niterói tem tido um controle mais rígido, um trabalho melhor do prefeito Rodrigo Neves. Então, isso fica muito claro aqui. Niterói tem uma condição IDH muito maior do que a de São Gonçalo e se o senhor for olhar os números friamente, o senhor vai ver que houve muito mais óbito para o Covid em Niterói do que em São Gonçalo. Isso não está dentro de uma realidade lógica. Agora, deputado, ainda sobre a situação da pandemia, a gente sempre registra o fato de que é uma situação dramática porque ela envolve a vida das pessoas. Embora haja os impactos de natureza econômica, eles são muito importantes e a gente precisa olhar para eles, mas há essa dimensão humana que vem antes e está acima de tudo, que é o ser humano, a sua dignidade e tudo mais. Eu vejo como um problema, sinceramente, que as questões ligadas à saúde, se a gente observar com atenção, todo mundo que é candidato a prefeito, a prefeita de uma cidade fala sobre saúde. Quando o cara é candidato a governador fala sobre segurança pública e quando é candidato a presidente fala sobre economia. E a sensação que se tem é que o presidente da república disse assim, isso vai ser um problema dos prefeitos, porque a saúde vai estourar lá na mão dos prefeitos. seguindo um pouco esse tipo de raciocínio e baseando-se na sua avaliação com a qual eu concordo da polarização e da infelicidade pela qual o país acabou entrando dessa polarização tão extrema e por vezes ignorante, porque ela ignora quais são os reais problemas que o país enfrenta. Seguindo essa linha de raciocínio, qual é a sua avaliação? O senhor falou do prefeito de Niterói, o senhor falou de São Gonçalo, Falamos aqui de uma pesquisa lá de Pelotas no Rio Grande do Sul e Nova Friburgo. Qual é a avaliação do deputado Sérgio Loubak sobre a condução desse momento da pandemia, de isolamento, de medidas de prevenção e de ação com relação à Prefeitura Municipal de Friburgo? Então, a minha avaliação é que a condução está muito aquém do que deveria ser. nós temos 52% da nossa mão de obra das indústrias. Então, a responsabilidade das indústrias de moda índice, metal mecânica, todas elas para a nossa economia tem um peso muito grande. Passa da metade, em torno de 52% da mão de obra contratada através das indústrias. Nós tínhamos que ter agido de maneira preventiva à saúde, professor. O senhor tem que primeiro atuar na prevenção, por isso que a gente fala atuar na base lá, porque o hipertenso de hoje é o infartado de amanhã e aquele que vai ter um AVC. Se você tratar a hipertensão dele, ele não vai progredir para essas doenças mais graves. Então, nós tínhamos que, desde o início, já ter colocado as barreiras sanitárias. Nós tínhamos que, exatamente, obrigar, desde o início, quem estiver na rua, não só dentro de comércio, nem dentro de padaria, de supermercado, todo mundo de máscara, que a gente sabe que é uma barreira de proteção importantíssima. Nós tínhamos que estar fazendo testes pelos bairros para você ter, pelo menos, uma linha de raciocínio onde existe uma infestação maior ou menor para ali você agir de forma mais radical. Agora, a gente tem que buscar o bom senso para que a economia volte também a se movimentar. Eu sou fã do Aristóteles e o senhor sabe melhor do que eu porque a sua cultura é muito além da minha. O Aristóteles, ele gostava do meio, ele dizia que a virtude está no meio, pode ser um pouquinho para cima, pode ser um pouquinho para baixo. eu sigo muito essa linha. Então, se nós tivéssemos feito as barreiras sanitárias, tivéssemos obrigado desde o início a quem saísse na rua usar a máscara, se nós tivéssemos fazendo teste nos bairros e mesmo de uma forma assim, 10, 20 moradores de cada bairro, aquilo já te dá uma linha de raciocínio, medição de temperatura no centro da cidade, à noite, a prefeitura fazendo todo o trabalho de desinfecção, pode ser com o próprio cloro mesmo, com os carros pipas, onde tem maior concentração. Se a concessionária também pudesse ajudar nesse momento, tem vários pontos d'água, instalar tanques para facilitar o cidadão que está na rua lavar suas mãos com sabão, ter ali a toalha de papel. Nós tínhamos que ter feito esse tipo de coisa e determinado que o comércio continuasse aberto, porém você limitando a quantidade de pessoas dentro das lojas. Eu entendo que esse teria sido o melhor caminho para nós. Agora, infelizmente, o tempo já passou muito e eu vejo o executivo olhando tudo que está acontecendo para mais na frente tomar uma decisão de uma forma ou de outra. Eu prefiro errar fazendo, porque eu não tenho compromisso com o erro. Você tomou a decisão, errou, você retorna e muda a sua estratégia. Agora, a inércia me preocupa muito, porque já passamos de 60 dias e os comércios tudo parado, as indústrias, as confecções, isso é muito ruim para nós também. Porque imagina, professor, eu, na verdade, nesse momento, estou como um percentual muito pequeno privilegiado. Todo final de mês o meu salário está na conta, mas eu não posso pensar em mim. Quem paga esse salário é a população. Imagina, você dono de uma empresa com seus funcionários em casa, seus empregados em casa, as contas vencendo, você tendo que produzir, inclusive, infelizmente, esses empréstimos, tanto da AG Rio quanto do governo federal, não está chegando na ponta. Eu acho que quase nenhuma empresa de Nova Friburgo teve acesso a isso ainda. Então, o chefe do executivo tem que chamar para ele essa responsabilidade, chamar para ele, sair da quarentena e trabalhar em prol da população. Esse é o meu pensamento em relação à sua pergunta. É, seguramente, se nós tivéssemos tido uma medida um pouco mais dura e mais restritiva no momento inicial, nós conseguiríamos ter um retorno e uma flexibilização, como se costuma dizer, com relação a esse assunto, já nesse momento. Como alguns estados, a gente tem o exemplo do estado do Paraná, por exemplo, que está nessa direção. Ele foi muito restritivo lá no final do mês de março, início do mês de abril, e agora a economia já começa a dar os seus passos com mais força. Deputado Sérgio Loubak, nós temos ainda cinco minutinhos para concluir nosso programa de hoje. Passa muito rápido, meu irmão. Sobre o ano de 2000... Exatamente. Sobre política, sobre o ano de 2020, Sérgio Loubak é candidato. Candidato a quê e por quê? Eu sou pré-candidato... Pré-candidato, pré-candidato. Pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo. Por quê? Porque me sinto preparado, conheço os três poderes, sou advogado, conheço o poder judiciário, fui vereador, estou deputado, conheço o poder legislativo e no executivo, já fui subsecretário de serviço público, já fui secretário de serviço público, trabalhei na infraestrutura e logística, fazendo pesquisa para licitação, trabalhei na Secretaria de Saúde. Eu entendo que chegou... Nova Friburgo não pode continuar errando. Na minha concepção, o século XXI foi cruel com Nova Friburgo, porque historicamente, durante esse século, a gente tem votado por exclusão. Eu gostaria muito de ter os votos, não para tirar quem está, mas de ter os votos das pessoas que acreditam no meu projeto e que acreditam que eu sou capaz, realmente, de fazer Nova Friburgo ter esse protagonismo que teve no passado e a gente vem perdendo, vem perdendo e vem, na verdade, aceitando isso passivamente. Isso me incomoda muito, professor. A gente não pode aceitar essa estagnação que Nova Friburgo tem vivido nos últimos anos. O programa Ponto de Vista teve um pequeno problema técnico, caiu a conexão de internet aqui do nosso bate-papo com o deputado Sérgio Loubach. Perguntava para ele antes da interrupção e ele vinha respondendo, disse ser pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo e falava sobre as suas razões sobre agir. Deputado, eu queria fazer uma pergunta bastante objetiva. O deputado Sérgio Loubach, na qualidade de prefeito eleito do município, o senhor falava sobre uma cidade que anda estagnada, anda na inércia, digamos assim. Andar na inércia não dá, não sei se está parada. A pergunta é, quais seriam dois, três planos, atitudes, propostas bastante práticas para Nova Friburgo? Então, primeiro, primeiro, abrir um bom relacionamento com o governo federal. Nós sabemos que o Pacto Federativo é muito cruel com o município, inclusive isso está para ser discutido lá em Brasília, mas não vai acontecer nesses próximos anos. Então, você tem que ter um contato muito bom com Brasília, você tem que ter os braços lá para atrair investimento para a cidade. Outra coisa é enxugar a máquina administrativa. A prefeitura tem que deixar de ser o maior empregador do município, mas, na verdade, você não vê resultado nisso. Você vê que o ideal é que você utilize uma experiência administrativa na coisa privada e que você possa adaptá-la dentro do possível. A gente sabe que o cenário público é diferente, as regras são diferentes, mas é importante também você alinhar, porque você tem que trabalhar com motivação. A motivação é o combustível do sucesso. Como é que um servidor concursado está há 10, 15 anos na prefeitura, senta um colega ao lado dele ganhando três vezes mais do que ele, porque é indicado de A, B ou C. Então, esse é um ponto. É a gente fazer a máquina andar realmente, ela está a resultado. Porque hoje, a nossa administração, desculpe aí o exemplo, mas é um cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar. A gente não vê o avanço. Qual foi a última grande obra pública feita com a fonte 00 da prefeitura? Foi a via expressa. Olha quanto tempo isso tem. Então, a gente não pode aceitar isso passivamente. Então, o primeiro ponto é enxugar contato bom com Brasília através dos ministérios, um grande escritório de gerenciamento de projetos funcionando realmente, porque se você tiver projeto, o dinheiro vem do governo federal e você enxugar a máquina, motivar essa equipe que está totalmente desmotivada e atrair os investimentos. Novo Friburgo tem que pensar e a gente tem uma oportunidade para os empresários que queiram vir para cá e aqueles que aqui estão recebam um apoio do município para que ele possa crescer, desenvolver e gerar emprego. Esses três pontos, para mim, são importantíssimos no futuro da nossa cidade. E o investimento também maciço, vou colocar o quarto que eu sou apaixonado, é o turismo. A maior fonte de riqueza do mundo, os investimentos que você faz, o retorno é garantido, quer dizer, o dinheiro que ia ser gasto em outro local vem para o nosso município, que é um ganho incondicional. Deputado, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua boa vontade de participar do programa Ponto de Vista. Peço desculpas pelos inconvenientes da conexão, da internet, fazem parte desse momento. Quero deixar aqui já um convite feito para uma próxima oportunidade de soltar conosco. Quem sabe, tem feito isso com todos os nossos entrevistados que têm pretensões de natureza eleitoral com o município, de a gente fazer um grande bate-papo com pré-candidatos, lá na frente, com os candidatos já confirmados. Eu acho que é importante para o eleitor privurguense conhecer os seus candidatos e as suas candidatas, conhecer suas propostas. É preciso romper com o discurso simplesmente do confronto, do conflito e estabelecer diálogos, estabelecer canais de contato, de aproximação e cabe ao eleitor, na hora do seu voto, lá diante da urna, secretamente fazer a sua escolha. Muito obrigado, desejo que o senhor se resguarde com a sua saúde, com a sua família, com os seus e nos vemos numa próxima oportunidade. Obrigado, professor. Eu te agradeço. Sempre que convidado, será um prazer conversar contigo para que a gente possa passar realmente o pensamento. Isso é uma maneira construtiva de principalmente os homens públicos se posicionar para a população. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Muito obrigado. Agradeço a você, telespectador da TV Zoom, do programa Ponto de Vista. Nosso programa de hoje foi com o deputado Sérgio Loubach. Semana que vem a gente conversa com outra pessoa que tem certamente um recado importante e alguma informação boa para a nossa reflexão. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. e até a próxima.